Olá, você que me acompanha aqui no meu canal, eu tenho uma notícia muito boa pra te dar. Eu tô postando novos vídeos lá no meu primeiro canal do YouTube, tá? Novas aulas e novas versões também, com as batidas todas editadas, pra você poder me acompanhar melhor. Então, se você não é inscrito lá naquele meu canal, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vai lá, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações, marca aí a opção todas pra você receber todas as notificações. Tá? E eu vou tá continuando postar vídeos aqui nesse canal também, tá? Então, é uma notícia boa pra você poder acompanhar outros vídeos lá no meu canal, ok? Um forte abraço do professor Maurício Massuda.